coisa foi andando aí é lá em mirassol mora o felipe rizzi felipe rizzi né mora o felipe rizzi abraço para ele aí que aí é um dia e assim cara eu bati na porta da audiomix eu bati na porta do Sá Senhora na época tinha o Israel Rodolfo tinha acabado de pegar o Lucas Lucco eu bati na porta da World Show do Bruno e Marrone só que eles tinham também recente eles estavam com Jorge Henrique Rodrigo na época e todo mundo via essa e a música já tava andando eu disse que nós e nós na região já fazendo nossos 10 12 14 shows né a gente já vinha fazendo o nosso o nosso movimento mas estava um movimento regional entendeu aí que que eu 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 peguei e e foi a coisa primeiro vamos vamos ir tocando aí voltando para você ver que é um dia teve o o segundo Vila Mix que que teve em Goiânia eu vim para esse para esse Vila Mix de Goiânia né E aí na hora de a gente ir para tinha um micro-ônibus que tinha esse micro-ônibus contratantes e eu fui no no micro-ônibus aí eu lembro o Marco do tava tava o Marque Mário na época o Marque Mário aí o o o Marque perguntou E aí bicho como tá o Zaneto Cristiano lá tá andando bem e tal como tá e aí eu falando para ele sim tá com cara tenho bem cara tô empolgado as coisas que tá caminhando tem que ter paciência e trabalhar né E aí uma uma certa pessoa pega e no meio de todos assim você a rapaz você é louco Marquinhos onde que você vai com esse Jorge Matheus aí cover um cover mal feito Nossa senhora e eu olhei para essa pessoa eu falei cara é um dia você vai ligar para a gente atrás de um show nosso não esquenta não o show do Jorge eu falei assim a roda gigante da volta aguarde o que que aconteceu hoje em dia é a um certo dia aí o Zé e assim e o Zé e o Cris sempre defendeu eu assim com unhas e dentes entendeu ele é uma gratidão ele sabe demais ele sabe assim a gente é muito ligado a correria que você fez com os meninos tudo né e um dia aí esse cara contratou o Zé contratou Uau gente olha a vida a vida é assim ele não só contratou como ele pagou duzentos mil foi um dos primeiros duzentos mil de de cachê do Zé e que que foi pago foi por ele isso aconteceu muito com a gente também Marquinhos que no começo né lógica outra a gente ainda não ganhou duzentos mil né dando um cachê mas acreditar sempre a gente foi num DVD de uma dupla aqui que que a gente foi convidado no começo do canal foi no primeiro mês né a gente viajou pagou do nosso bolso foi uma para gente três mil reais na época até hoje é muito dinheiro a gente pagou chegou lá no DVD né que foi no interior de São Paulo ninguém sabia o nosso nome o nosso nome não tava em nenhum lugar a gente ficou no barranco tem até esse vídeo no canal que eu não preciso falar o nome aqui mas quem quiser procurar seguidor raiz já sabe no barranco vendo as pessoas entrarem a gente ali na porta com tudo que a gente pagou todo o tempo que a gente tava lá aquela ilusão de ser um primeiro vídeo legal com contato com um artista grande né é para criar um conteúdo no canal e a gente sofreu isso daí também aí eu falei para Juliana um dia a gente sabe tá vendo que a gente tá aqui no barranco aqui velho mas um dia a gente essas pessoas vão convidar a gente para ir no DVD até fico meio que emocionado mas é é muito muito louco isso Marquinhos das pessoas desacreditarem na no seu projeto mas quem tem que acreditar é você cara e depois um ano depois esses mesmos artistas e essa gravadora chamou a gente para o DVD desses mesmos artistas então é que eu falei para Juliana é a gente tem que apoiar muito no confiar muito no nosso potencial nosso talento correr atrás né não pode deixar ninguém falar não para você e e para encerrar o para acabar com seus sonhos e tudo mais é um momento que que também foi muito importante para a gente no canal né foi o divisor de águas a gente começou a acreditar mais nosso projeto na na falha né a gente começou a acreditar mais na falha mas é legal saber dessa história do net cristiano porque hoje os artistas que estão surgindo eu sinto muito que eles têm pressa tem muita ansiedade não quer passar por essa coisa de andar de van não quer passar por essa coisa de bater na porta ali para mostrar o trabalho ou parece que essas coisas não existem mais né você vê assim ai manda minha música para fulano tipo calma a sua música chegar no artista grande principalmente compositores muito compositor também assim para sua música chegar no artista grande você tem que passar por muitas fases para amadurecer para que a casca para entender que o mercado não é assim de um dia para o outro né então a gente vê hoje zanete cristiano indicado para o grêmio né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí